Caramba, furou o pneu da nave, mano Ó, tá de capacete dando risco Ah não, não acredito, vou ter que dar uma força E aí, parça Furou o pneu? Furou o pneu É sua essa moto aí? Encosta ela aí então Encosta aí que eu vou te dar uma força Encosta aí Vou dar uma força com esse moleque aqui agora, mano Pera aí É sua essa moto aí? Você trampa com ela no iFood? O capacete é do bom, hein? Furou o pneu? Vou te fortalecer então Entra aqui no carro, tem coragem? Aí, pode deixar encostado aí, pai Depois nós arrumamos o pneu Entra aí que eu vou te dar uma força Entra aí Entra aí Você mora na onde? Na quebrada? Dá até suando e empurrando a moto, hein, mano É isso aí E aí É